Vem cá menina, quero ver você dançar Vem cá ruivinha, quero ver você dançar Vem cá pretinha, quero ver você dançar Vem cá lourinha, quero ver você dançar Ir pra lá, ir pra cá, ir pra lá, ir pra cá Vai descendo, rebolando, vai subindo devagar Vai descendo, rebolando, vai subindo devagar Rebola, rebola, rebola Vai mexendo, mexendo, quero ver Vai descendo, descendo, eu quero ver Rebola, rebola, rebola Vai mexendo, mexendo, quero ver Vai descendo, descendo, eu quero ver Rebola, lourinha, rebola, pretinha Rebola, ruivinha, aqui eu quero ver Rebola, lourinha, rebola, pretinha Rebola, ruivinha, aqui eu quero ver Rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola Vem cá menina Quero ver você dançar Vem cá ruivinha Quero ver você dançar Vai descendo rebolando Vai subindo devagar Vai descendo, rebolando, vai subindo devagar Rebola, rebola, rebola Vai mexendo, mexendo, quero ver Vai descendo, descendo, eu quero ver Rebola, rebola, rebola Vai mexendo, mexendo, quero ver Vai descendo, descendo, eu quero ver Rebola lourinha, rebola pretinha, rebola ruivinha Rebola lourinha, rebola pretinha, rebola ruivinha que eu quero ver Rebola, rebola, rebola Vai, 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 vai